Oi gente, tudo bem? Sumidaça, né? Faz duas semanas que eu não faço vídeo e eu falei não, agora eu preciso conversar, falar o que tá acontecendo, inclusive teve umas meninas, eu agradeço muito, teve umas meninas que perguntaram o que aconteceu, tal, já fazem duas semanas, realmente não tava no meu, na minha agenda, faltar tanto tempo assim de conversar com vocês, principalmente agora, né, os finalmente aí da gravidez, mas eu tive vários problemas, não de saúde, mas assim, várias coisas que eu tive que arrumar, eu tive problema com o meu plano de saúde, então quando eu tive problema com meu plano de saúde, eu tive que, agora eu tive que mudar de médica, e é terrível, é complicadíssimo mudar de médica nessa altura do campeonato, né, eu já tô com 35, hoje eu tô com 35 semanas, vou fazer 36 agora na próxima semana, e eu tive realmente que mudar de médica, de obstetra, eu tive um problema sério com meu plano de saúde, tô resolvendo aí, problema legal, não legal de legal, não legal assim, de advogado e essas coisas, então eu tive problema assim com meu plano de saúde, a minha médica, depois que eu tive esse problema, passou a ficar meio estranho assim, eu tomei a decisão de não fazer, não continuar mais com ela, porque eu precisei de algumas documentações, algumas documentações dela, é, com relação ao problema que eu tive, né, porque, do plano de saúde, então eu comecei a pedir coisas que ela, é, alguns documentos, né, que tecnicamente é meu direito, né, documento de como tava a minha situação, né, da gravidez e tal, e ela começou a ficar assim, do nada muito dinheirista, assim, do nada ela começou a querer cobrar parte, e eu comecei a ver nela, é, tipo, sabe, como se ela tivesse querendo, é, se dar bem com a situação, então eu comecei a sentir meio mal, assim, sabe, e daí eu falei com o Paulo, daí num dia, cheguei pro Paulo, faz, né, agora, essas semanas últimas, cheguei pro Paulo, eu falei, quer saber, eu tô querendo mudar de médica, porque eu não quero uma pessoa assim, quando eu senti que ela começou a querer se dar bem com a situação que a gente tava passando, né, que era uma situação delicada, tá sendo ainda, é, quando eu vi que ela começou a querer se dar bem, assim, sabe, é, tipo, ver uma oportunidade de ganhar mais dinheiro e tal, eu, eu falei, não, eu não quero uma pessoa assim, num momento tão delicado, que é quando a gente, né, vai ter um neném, que é quando a gente se vai pro hospital e se interna, e, né, é um momento muito delicado, eu falei pra ele, eu não quero uma pessoa assim, né, desse jeito, que pensa desse jeito, que eu comecei a ver que ela pensava assim, então eu acabei não querendo mais fazer com ela, não querendo continuar com ela, e já tava nas últimas semanas do, né, da gravidez, já tô nas últimas semanas da gravidez, e daí eu comecei a ficar nervosa, porque eu comecei a ficar apreensiva, porque eu não achava um médico, aí consegui achar, aí essa, aí por isso que, na verdade, eu parei de fazer um pouco os vídeos, pra tentar me concentrar nisso, porque eu realmente tava muito nervosa, e, aí eu achei uma médica, que eu falei, beleza, eu vou fazer com ela, né, aí eu achei uma mediquinha, ela era mais novinha, é, assim, tipo, mais, é, mais nova, né, em termos, assim, em termos de tudo, de idade, de tempo, de, né, de atuação, aí eu falei, beleza, eu vou fazer com ela, me falaram super bem dela e tal, a Elisa tá brincando lá embaixo, gente, tá fazendo uma bagunça, e me falaram super bem dela, eu falei, beleza, eu vou fazer com ela, quando eu fui fazer a primeira consulta, gente, ela me atendia, ela fazia assim, ela me atendia, sabe, meio que dormindo, e, daí, eu falei toda a minha situação dela, não, tudo bem, não tem problema, a gente faz, tal, vamos ver, né, tudo certo, mas ela me atendia meio assim, sabe, e ela não me fez os exames direito, só tirou a minha pressão, não quis ver nem a minha barriga, sabe, e, daí, eu tava saindo da consulta, eu falei pra ela, é, você tá com sono, né, você tá com alguma coisa, que eu tô vendo que você tá, dela, é, eu fiz plantão, faz três dias que eu não durmo, daí, eu cheguei em casa, depois disso, e pensei, meu Deus, faz três dias que essa moça não dorme, imagina se eu ia tendo trabalho de parto, sei lá, ou se eu, né, vou pra ter meu neném, essa menina fica, né, vem nesse estado me atender, né, de sono, desse jeito, daí eu falei, não, não quero uma pessoa assim, né, que passe três dias de plantão e depois ele me atender, daí eu fiquei mais nervosa ainda, gente, eu acordava de madrugada, porque vinha aquela coisa, aquela angústia, sabe, de que, meu Deus, tá passando o tempo e eu não tenho médico, eu não tenho médico, médico, até que eu tive a grande ideia de procurar um médico muito conhecido, na verdade, o meu pai, ele é ginecologista e obstetra, só que ele já se aposentou e eu não tenho contato com o meu pai, nenhum, assim, nenhum mesmo, e ele, só que ele, a minha mãe, ela, ela, o obstetra dela, no caso que fez a minha, né, o meu parto, né, no caso da minha mãe, que eu saí, é o doutor Renato, e o doutor Renato, na verdade, ainda tava, ainda tava trabalhando, então, eu até falei pra minha mãe, falei, mãe, sabe se o doutor Renato ainda tá trabalhando? Aí ela foi verificar, tava, eu falei, bem, vou fazer com ele, é uma pessoa que me conhece, é uma pessoa que conhece minha mãe, uma pessoa que já conhece ali, né, a família, aí tá, aí fui ver com o doutor Renato, o doutor Renato falou, ah, e outra coisa que eu quero explicar pra vocês é que a gravidez é de risco, eu não tinha comentado, na verdade, eu já soube disso com a minha médica antiga, já, lá por 30 semanas eu soube que a gravidez era de risco, eu já achava realmente que a gravidez era de risco, ela já tinha comentado, mas realmente agora, nas últimas semanas, começou a se falar bastante nisso, por causa dos riscos e tal, por que que é uma gravidez de risco? Vou explicar, tomara que esse vídeo não fique muito louco, porque eu já tive três partes antes desse e o meu útero, ele tá fino, o meu útero é fino, não que ele é fino, ele tá fino, né, os médicos foram fazer os exames e o meu útero tá muito fino, então eu não posso entrar em trabalho de parto agora, eu tenho que, por exemplo, a minha cirurgia vai ter que ser marcada, é uma pena porque, na verdade, eu fiz cesárea antes, só que eu esperava sempre entrar em trabalho de parto, eu nunca marquei nenhuma cirurgia dos meus outros filhos, eu sempre esperava chegar em trabalho de parto, quando eu começava o trabalho de parto, aí que era feita a cirurgia, por causa de problema de dilatação e tal, sempre foi super tranquilo, já nessa gravidez, por ser uma gravidez de risco, por que que é gravidez de risco? Porque o meu útero, ele tá muito fino, muito fino e ele tem probabilidade de ruptura e ele não pode romper, de maneira nenhuma pode romper o meu útero e ele tá muito fino, as paredes do útero estão muito finas e elas não podem romper de maneira nenhuma, então eu não posso entrar em trabalho de parto. quando eu fui ver esse doutor, então, o doutor Renato, que já era conhecido, eu tava bem melhor se fosse ele, eu tava super tranquila, na verdade ele fez as contas, ele falou, olha Karine, a tua gravidez é gravidez de risco, eu não quero de maneira nenhuma me, sabe, fazer uma coisa que eu não tenha certeza e o que acontece, ele vai viajar e ele só voltava com, ele só voltava pra minha cidade quando eu tava, quando eu tivesse 39 semanas e 4 dias que ele ia voltar, e ele, eu falei, não, tudo bem, vamos marcar com 39 e 4 dias, né, ele falou, não quero me arriscar, ele falou, ele realmente se negou, ele falou, não posso me arriscar, a sua cirurgia tem que ser feita entre 38 e 39 semanas no máximo, daí eu falei, nossa, mas é só 4 dias de diferença, né, 39 semanas mais 4, não é só esperar mais 4 dias, daí ele, não, eu não posso, ele não quis de maneira nenhuma se arriscar, ele falou que é muito arriscado, se o meu útero romper, dá muito problema entre risco, risco comigo, risco com o bebê, e ele falou que eu não sinto, que eu não vou sentir, não é igual um rompimento de bolsa, por exemplo, sabe, uma coisa que você molha, eu não sei explicar também porquê, ele falou que não é essa sensação, que se romper o útero, eu não vou ficar, não vou saber, e eu só vou saber quando já estiver tarde, então ele disse, realmente, você tem que marcar, a gente tem que marcar a tua cirurgia entre 38 semanas e 39, no máximo 39, 39 e 4 dias já é demais, então ele falou, eu realmente, e eu não posso voltar, ele ia estar pra Europa, longe pra caramba, ele não podia voltar antes, então ele, aí eu já fiquei nervosa de novo, mas ele falou pra eu não me preocupar, aí ele mandou pra alguém que era muito próximo dele, que é da mesma ali época, né, que trabalhava junto com meu pai também e tal, então ele mandou pra essa pessoa, um homem também, e doutor Maurício, e eu fui, tive a primeira consulta já com ele, já no dia seguinte já marquei a primeira consulta com ele, e amei, graças a Deus, ele já sabia mais ou menos da minha situação, já sabia que eu era, já sabia, doutor Renato já tinha conversado com ele, então ele já me conhecia, já praticamente, então ele falou que tá tudo certo, ele me tranquilizou, aí ele falou que não, a gente vai fazer, ele falou que vai tentar fazer o máximo possível, mais longe, né, o nosso objetivo é marcar a cirurgia o mais longe possível, porém sem, sem que corra o risco da tal, da ruptura de útero, né, que parece que não pode de jeito nenhum, então achei, finalmente, isso já me deu uma tranquilidade incrível, consegui achar uma pessoa que eu confiasse, o Paulo foi junto comigo, ele conversou, a consulta foi super longa, ele me passou uma tranquilidade, e, então, graças a Deus, eu tô me sentindo bem melhor, tô me sentindo segura, e já marquei com o hospital também, aí ele falou os hospitais que ele trabalhava, já marquei, então, assim, agora eu tô me sentindo bem melhor pra voltar e falar pra vocês, então, por isso, esse trâmite de troca, fora o problema legal com o plano de saúde que ainda tá rolando, só que eu não tenho ideia do quando vai, então, sinceramente, pra mim, agora já, eu já deixei quieto, vou deixar rolando com a justiça mesmo, e... mas o que mais tava me deixando nervosa é essa busca repentina aí de um novo obstetra, então, mas agora eu tô muito melhor, tô me sentindo com pessoas já conhecidas, né, por serem aí conhecidas da família, da minha mãe e tal, então, tô bem mais tranquila, e é isso, gente, e por isso, e na verdade, e daí eu queria explicar um pouco sobre isso, sobre a gravidez de risco, né, eu, na verdade, não sabia que era tão arriscado assim antes, a médica tinha me comentado, mas eu não sabia que era tanto, quando eu fui ver o doutor Renato, ele realmente explicou tudo que podia me acontecer, e eu realmente fiquei meio assustada, porque realmente tem muito risco, e... não sei, não sei se é genético, não sei, na verdade, o que levou a isso, é... eu fiz cesárea, né, não sei também, na verdade, o Paulo até perguntou, será que foi pelas cesáreas anteriores, e na verdade, o doutor Renato disse que não, que ele já pegou pacientes com parto normal, que só tinha feito parto normal, só que, naquele momento, ele viu que o útero tava extremamente fino, e... e também tinha problema com ruptura, com possível ruptura, né, de útero, então ele falou que... que é independente disso, então, na verdade, eu não sei nem o que falar pra vocês, o que que dá esse tipo de coisa, né, de... de... de útero, o que que afina o útero, digamos assim, não sei, é... mas, enfim, então o meu útero tá fino, então isso, na verdade, é o que faz com que seja de risco, e isso, na verdade, é que, infelizmente, eu vou ter que marcar a cirurgia, não queria. Agora eu tô com 35, vou pra 36 agora, 36 semanas na próxima semana, e com 37 eu vou fazer uma eco, que eu vou mostrar aqui pra vocês, vou finalizar com essa eco, essa gravidez, né, a última eco que eu vou fazer nessa gravidez, e com essa eco, ele vai analisar, ele vai olhar, e daí com essa eco que ele vai ver o dia, realmente, que ele vai marcar a cirurgia. A gente é óbvio que quer marcar a cirurgia o mais tardar possível dentro da situação, entendeu? A gente não quer de maneira nenhuma, sabe, tirar sem que ela esteja completamente pronta, o que é complicado, né, porque, por eu não poder entrar em trabalho de parto, então, e eu sei que o neném tá pronto quando ele entra em trabalho de parto, né, gente? É meio óbvio. Mas, com essa eco, ele vai poder medir líquido amniótico, vai poder medir a bebê, vai poder medir a estrutura, medir o peso, né, verificar o peso, e daí, com tudo isso, ele vai poder melhor, de uma melhor maneira, analisar o dia que a gente pode fazer essa cirurgia, sem que, né, espere o trabalho de parto. O médico disse que entrar em trabalho de parto agora seria, assim, muito complicado, seria uma cirurgia muito difícil e eu estaria em risco, né, no caso, não só eu, como a Alice também estaria em risco. Então, a gente não pode esperar pra entrar em trabalho de parto. O que é uma pena. Eu achei que ia poder esperar, né, embora tinham me falado, eu ainda achei que ia ser igual às outras, que eu ia poder entrar em trabalho de parto e daí entrar, né, ir pro hospital, mas não. E, mas é isso, gente. Então, por isso, na verdade, eu tava resolvendo tudo isso, essa troca de médico, né, o hospital finalizando exatamente onde eu vou fazer e tal, a cirurgia. E, então, isso tava me deixando muito nervosa e eu, por isso que eu acabei não fazendo vídeos pra vocês essas semanas, porque foi uma semana meio complicada. Eu, na verdade, até decidi realmente sair da minha médica, eu demorei, porque eu não queria acreditar que, sabe, porque quando você faz todo um pré-natal com uma pessoa e você, a pessoa te trata tão bem, você imagina que a pessoa... E daí, depois que eu tive esses problemas legais com o meu plano de saúde, que eu comecei a pedir coisas novas pra ela, a menina começou a fazer, tipo, muito bizarro, sabe? E daí eu comecei a sentir uma energia estranha dela, sabe? Tipo, como se ela quisesse, sabe, tipo, ganância. Aí eu falei, não, eu não quero uma pessoa assim, sabe? Nessa hora que eu vou estar tão, né? E fora que depois de eu ter ido nesses obstetras, né, no obstetra conhecido nosso, que já tá há muitos anos aí, né, porque ele fez o meu parto, imagina. Ele tá há mais de 30 anos só trabalhando. Depois eu ter ido nele, ele ter me falado que realmente era a minha gravidez de risco, porque a minha médica não tinha me contado tudo que ele me contou, tudo que podia acontecer e como que aconteceria se acontecesse. Porque se houver uma ruptura, eu não vou ver que tem ruptura, ele disse. Eu só vou ver tarde demais. Ele falou, você vai se confundir com uma coisinha meio ruim, porque é normal, você se sente meio, né, meio estranha nessas últimas semanas, você vai se confundir com isso e você vai ficar em casa e o teu útero vai estar rompido e quando você vê que precisa ir pro hospital, já pode ser muito tarde. E eu fiquei com muito medo e eu achei meio bizarro ela não ter me falado isso, sabe? Como é que ele, vendo os mesmos exames, analisando as mesmas coisas, conseguiu, né, enfim. Então, na verdade, eu acho que isso era pra ter sido assim mesmo, que depois a gente olha pra trás e fala, não, acho que era pra ter sido assim, porque realmente eu ia ter continuado com ela sem saber, né, do risco que eu tava, e achando que eu poderia entrar em trabalho de parto, porque eu não ia marcar. Eu ia ficar em casa até entrar em trabalho de parto, né, eu só soube de tudo isso, soube que eu não podia entrar em trabalho de parto, soube que a minha gravidez realmente era de risco, quando eu saí dela e fui optar por outro médico, fui escolher outro médico. Aí que eu fui, né, com esse médico que fez o meu parto, né, o meu, no caso da minha mãe, e que me explicou tudo isso. Então, acho que as coisas são feitas assim mesmo pra que, né, é... Acho que no final das contas a gente passa tanto nervoso, a gente, né, acha que, né, meu Deus, por que que tá acontecendo isso e tal, mas no fim das contas é pro bem, né, e eu nunca ia saber, eu ia esperar entrar em trabalho de parto, assim, imagina. Imagina o risco, é muito risco, gente, ele me explicou o que pode acontecer, então, assim, graças a Deus que eu soube e agora eu vou fazer direitinho. Mas é isso, gente, com relação à minha saúde até agora, tá tudo bem, eu vou fazer um diário de gravidez, então, pra vocês. Realmente, esse vídeo é só pra explicar o meu desaparecimento. Eu já, logo que eu for fazer o upload desse vídeo, eu já vou fazer outro já upload, porque eu não quero também ficar nesse... não quero que o meu último vídeo seja esse mimimi todo que vocês estão ouvindo, é realmente só pra esclarecer o que aconteceu e o estágio de como tá a gravidez, como é a gravidez, né, eu quero falar os riscos pra vocês. Então, eu não quero, tipo, fazer uma coisa como se fosse tudo perfeito, né, se tem uma coisinha ou outra. Então, eu quero jogar sempre tranquilo com vocês, mostrando pra vocês a minha situação e tudo, né. Até porque tem outras pessoas nessa situação também, que às vezes estão nervosas e tal, e procuram justamente vídeos assim pra se acalmar. Então, se acalmem, que tá tudo bem. Ele falou que eu preciso manter a calma agora nas últimas semanas, que é importante eu tá bem tranquila. Então, gente, escreve certo por linhas tortas, lembra que é lá aquele ditado. E é isso mesmo, às vezes a gente acha que alguma coisa vem pra atrapalhar, mas era justamente pra você descobrir aonde você tá pisando, eu não sabia onde eu tava pisando, não sabia que era assim o risco. E acabou, eu tendo todos esses problemas com o meu plano, eu tive que mudar, e acabou que eu descobri ano depois. Então, assim, calma, tudo sempre dá certo no final. E, então, eu já vou fazer upload de outro, que eu não quero esse vídeo que é muito assim, né, meio mimimi, na minha, muito assim, na minha timeline. Eu vou já fazer um outro na timeline do meu canal, né. Eu já vou fazer, subi já outro com algumas comprinhas que eu fiz de roupinhas de neném, agora na Renner, bem bacana. Vou mostrar pra vocês. E daí eu vou mostrar a ECO com 37 semanas, e vou fazer um diário da gravidez. Daí na ECO eu vou explicar direitinho como é que eu me sinto nessas semanas aí que passou. Mas no geral tá tudo bem, uma coisinha ou outra, né, que sempre tem, por causa das últimas semanas realmente são mais complicadas. E, mas eu explico direitinho no próximo diário de gravidez. E é isso, obrigada, desculpem, obrigada pela paciência de esperar o meu próximo vídeo. E eu prometo não sumir agora. É isso, gente, muito obrigada. Se não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e até o próximo vídeo. Tá meio estranha a luz, né, que você vê que a luz, né, diferencia o sol, que às vezes ele se esconde, às vezes ele aparece. Mas, enfim, beijo, gente. Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.